Imagine você encontrando o seu primeiro amor descobrindo que você tem um ano para conquistá-la dia após dia. Fica comigo. Que filme foi esse? Quanta emoção. Que história brilhante. Eu estou falando de A Vida em Um Ano, filme de 2020. O filme é dirigido por Mitchell Korn, sendo esse o seu melhor filme em sua carreira. Para começar, esse elenco é perfeito nos papéis. Sou fã da atriz Cara Delefine. Todos os seus personagens são sempre misteriosos e fascinantes. Já o filho do grande astro do cinema Will Smith, o Jaden Smith, temos aqui uma grande atuação. No quesito drama, é bem intenso e compreensivo a cada ato. Eu vejo muita representatividade, seja na música, racial, gênero ou familiar. O resumo da história é que Darren, um excelente atleta do colégio, estudioso e aspirante a rapper, descobre que sua namorada Isabella está doente. Então ele decide fazer com que ambos vivam juntos em um ano a experiência digna de uma vida inteira. Com uma excelente trilha sonora, é difícil segurar as lágrimas. E com um final digno e emocionante, o filme entrega um excelente drama e um implacável romance, que merece ser visto e revisto por todos. Eu confesso que eu chorei o filme do meio para o final inteiro. Muito bom, eu aconselho a ver ele. Se você conseguir conseguir olhar para o seu próprio medo e todos os seus expectantes, a recompensa é a sua vida.